Nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles Não é assim que está escrito? Você viu aí? O versículo 34 diz assim, olha Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta cada dia seu mal O que o texto quer dizer, resumindo o que Jesus queria dizer É que as pessoas têm colocado muito o seu coração nas coisas materiais Naquilo que é merecível Têm preocupado com o seu serviço Será que vão mandar embora daquele emprego e depois aonde que eu vou entrar? Será que eu vou perder o meu carro? Está duas parcelas atrasadas Eu estou aqui pagando aluguel Será que o dia de amanhã eu tenho dinheiro para pagar o aluguel? Jesus estava dizendo basicamente isso Agora deixa eu explicar para você o conceito do reino de Deus Na verdade, João Na verdade a Bíblia diz assim Que Adão e Eva Estavam lá Foram mandados embora do paraíso Expulsou eles Jesus falou, não Vamos colocar isso para fora daqui Porque eles já morreram Ou seja, pecaram Aí Deus viu a humanidade desse jeito Do pecado, da morte Queria dar um jeito Para que a humanidade viesse a ter novamente um relacionamento com ele Nota aqui como a gente volta com o relacionamento E a Bíblia diz assim que Eles foram povoando a terra E enchendo a terra E Deus precisava de alguém Para constituir uma nação E um povo E Deus escolhe quem? Abraão Aí Deus faz a promessa Para um de ti Será bendita Todas as nações Mas para Deus abençoar todas as nações Precisava de Um povo E qual é o povo que Deus escolheu? Como a menina dos teus olhos Para ser exemplo Para todas as nações? O povo De Israel Diga comigo O povo de Israel O povo de Israel O povo de Israel E a Bíblia diz que O povo de Israel Recebeu os mandamentos Porque eles precisavam De uma regra de vida Para que as outras nações Se inspirassem neles E nota que a palavra aqui Buscai primeiro O reino Dos céus Quando você ouve a palavra reino Todo reino Todo reinado tem um reino É óbvio E a Bíblia diz assim que Israel esperava Um reino Que era Jesus Sim ou não? Sim ou não? Sim A Bíblia diz assim que Jesus Ou melhor Que Israel estava esperando o Messias Isaías havia profetizado Várias vezes Acerca do Messias E a Bíblia diz assim Que nasceu um Que o seu nome era João Batista Filho de Isabel E a Bíblia diz que Ele veio no deserto Pregando E dizendo o que? É chegado O reino De Deus Aleluia Louvado seja o nome De Jesus João veio no deserto Pregando e disse Olha É chegado O reino de Deus João estava falando Especificamente De Jesus De Jesus Cristo Porque o próprio Jesus É o reino O que a história Quer dizer É que O reino dos céus É tudo aquilo Que é Espiritual Tudo aquilo Que é De cima Aleluia Vou dar um exemplo Para você As coisas da terra O carro é o que? É da terra Casa Casa Da terra As coisas são da terra Agora pensa comigo Se você tem um problema E conhece a Jesus Vamos supor Aquele demoniado Gadareno Se fosse os homens Da terra Ou um homem Com conhecimento da terra Iria chegar Até aquele gadareno Iria falar o que? Se fosse o dia de hoje? Ah, vamos fazer o seguinte Vamos internar Porque ele está louco Não é assim? Não é isso? Se fosse alguém Que não conhecia As coisas de cima Vamos internar Esse cara Vamos botar a camisa De força dele Porque está ficando louco Mas como foi Jesus E Jesus Jesus veio do alto Veio De um lugar Para onde nós iremos Quando Jesus Arrebatar a tua igreja Conhece as coisas de cima Jesus disse Senhor Qual é o teu nome? Jesus já entendia Do assunto Sabia que aquilo Era espiritual E ele disse Legião É nosso nome Jesus Os irmãos conhecem Mandou ele Ir para as manadas De porcos Uma palavra que Explica bem isso A Bíblia fala Que agora João Batista Tinha sido preso E estava no cárcere Aí Ele chama dois Os seus discípulos E falam assim Olha Foi o seguinte João estava meio imbecido E falou Vai lá E pergunta para esse homem Se é ele Jesus Ou nós Esperamos Outro Aí os discípulos Vai Os irmãos já sabem Já leram E chega até Jesus E eles perguntam Olha João estava mandando Perguntar para o Senhor Se o Senhor É o Messias Ou se estou Se vem outro Pois nós estamos Esperando um outro O que Jesus Responde para ele Olha Vai e diga Para o João Os coxos Andam Os cegos Vêm Aleluia Eu acho que eles Entenderam ainda Esta noite Aleluia Aleluia Jesus disse A senhora Diga para eles Que os coxos Estão andando Estão andando Que os cegos Estão enxergando Aleluia E que os endemoniados Estão sendo libertos Sabe por quê? Porque isto é o reino de Deus Irmãos As coisas de cima Isso é o verdadeiro reino de Deus Jesus estava dizendo Eu sou o reino de Deus E eu já cheguei E eu estou fazendo Estas coisas Porque estas coisas São de cima Então quem é carnal Não entende As coisas do alto Mas quem é espiritual Já era para estar dando glória Aleluia Levantando a mão para o céu E dizendo Deus Hoje é o dia Do meu milagre Porque o meu milagre Depende de Jesus Que vem do céu Aleluia Aleluia Meu Deus maravilhoso Aleluia Oh meu Deus Aleluia Olha o que eu quero Nove horas Oh Jesus Concluindo esta noite Não se preocupe com O dia de amanhã Com aquilo que você vai fazer amanhã É isso que Jesus está falando Agora Nesta noite Nesta reunião Jesus manda dizer para alguém aqui Não se preocupe No dia de amanhã A sua conta lá Já não tem mais nada Está atrasado Jesus está dizendo Nesta noite Deixa Que eu cuido disso Aleluia O que eu quero Que você faça No presente momento O presente momento Que eu falo É durante A tua vida Aleluia Olha para cima Pusca ao reino dos céus Quando nós lemos aqui Antes Tu buscai o reino dos céus Tem uma palavrinha que muda tudo